Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 16 de setembro, que olha, para quem estava com saudade de jogos, principalmente jogos de clubes e não de seleções, vai conseguir matar e até vai sobrar de tantas partidas que temos aqui nesse sábado. Espero conseguir ajudar você a evitar primeiro as maiores pegadinhas e também aproveitar as melhores oportunidades. Começamos o nosso planejamento às 8 horas da manhã na segunda divisão da Alemanha. O Hamburgo fora de casa, líder da competição, isolado, hein? Líder isolado da competição. Enfrenta o Helvis Berg, que é o melhor time para se acompanhar de entretenimento nessa segunda divisão. Ou ele entrega tudo que tem ofensivamente ou ele deixa passar tudo defensivamente. É uma equipe que consegue controlar o jogo na parte ofensiva, consegue sair de pressão, mas não tem maturidade, pelo menos por enquanto, para segurar vantagem no placar. E isso oferece bastante oportunidade para recuperação de resultado e também para o mercado de gols. Eu não te indico trabalhar match odds, resultado final na segunda divisão da Alemanha, então não vou te indicar aqui vitória do Hamburgo ou empate anula do Hamburgo. O que eu quero trabalhar aqui é o mercado de gols. Dá para você pensar em over HT, pelo menos um gol no primeiro tempo, e também dá para a gente pensar num cenário de três gols por aqui com over 2,5. Nesse momento, pelo fato de ser segunda divisão da Alemanha, a cotação está muito esmagada. Então o que eu te aconselho por aqui é esperar o jogo começar, esperar uma valorização para a gente poder pensar nessa situação de over 2,5. O Helvis Berg marcou em oito das últimas dez partidas que disputou, concedeu em nove e concedeu dois ou mais gols em seis. Entretenimento puro. O Hamburgo marcou nas últimas sete, não perdeu as últimas seis e marcou dois ou mais gols em seis das últimas dez partidas. Tivemos gols no primeiro tempo em jogos do Hamburgo em nove dos últimos dez e o over 1,5 saiu em oito dos últimos dez, a mesma coisa do Helvis Berg. Além do, ambas marcam sim em sete das últimas dez do Helvis Berg. E o ambas marcam sim, não é uma situação também ruim por aqui. Então eu pensaria em gol no primeiro tempo, situação para três gols e não duvido que o Hamburgo também possa sofrer da equipe do Helvis Berg. Saindo da segunda divisão da Alemanha para a Premier League, o Liverpool enfrenta o Wolverhampton às oito e meia da manhã. O Liverpool com uma cotação de 1,40 e é normal essa cotação para a fase do Liverpool, o Liverpool que vem de uma virada muito importante contra o Newcastle fora de casa com jogador a menos e também uma mini goleada aplicada para cima do Aston Villa. O Aston Villa que era tido como uma possibilidade de complicação dado ao time bem treinado, que é o Aston Villa, e também as contratações que fez nessa temporada. O Wolverhampton não começou bem o campeonato, o Wolves tem apenas uma vitória em quatro jogos. Se eu não me engano, essa vitória foi contra o Everton, que provavelmente vai disputar contra o rebaixamento de novo essa temporada. O Wolves chegou a vencer aqui na Copa da Inglaterra por 5x0 o Blackpool, desconsidera, né? Tomou um cacete do Brighton por 4x1 e também perdeu para o Crystal Palace por 3x2. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, principalmente nesse cenário, o Liverpool venceu 1x1x0 e perdeu 1x3x0, mas o momento do Liverpool é bem melhor do que na temporada passada. Temporada passada o Liverpool só conseguia jogar em Anfield, fora de casa era um estrago, era um horror, o Liverpool não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões por conta disso, vai ter que jogar a Europa League. Nessa temporada o Liverpool já se mostra muito mais forte, parece que o Darwin Nunes nessa temporada vai engrenar, o Klopp também fez algumas contratações pontuais que eu achei bem interessante, então eu acredito nesse favoritismo do Liverpool por aqui. Se você é trader, o Liverpool do Klopp tem um comportamento que a gente gosta muito, a gente precisa verificar se esse comportamento está sendo aplicado, que é a marcação-pressão. O Klopp gosta muito de jogar pressionando o adversário na saída de bola, abafando o adversário para recuperar logo essa bola no campo ofensivo. O Liverpool faz isso muito bem, obviamente, quando está afim. Então a primeira coisa que você tem que vir por aqui é consultar qual é o comportamento do Wolverhampton e principalmente se na hora da saída de bola na construção de jogada o Liverpool está conseguindo bloquear essas saídas com marcação-pressão e recuperação de bola. Se isso acontecer, dá para a gente ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo na equipe do Liverpool. Se você é panter, eu acredito na vitória do Liverpool por aqui, mas eu esperaria pelo menos um pouquinho de valorização dessa cotação do Liverpool para valer um pouco mais o risco. Eu sei que o Liverpool está em uma fase muito melhor, mas o Liverpool está sem o Van Dijk, se eu não me engano o Konatê não volta ainda, posso estar enganado, e isso dificulta um pouco a parte defensiva da equipe, que pode ceder oportunidade para o Wolves, mas sinceramente eu acredito na parte ofensiva do Liverpool por aqui. Porém, esperaria uma cotação um pouquinho mais alta. Caso o Wolverhampton esteja na frente, dá para pensar nessa dupla chance do Liverpool para tentar buscar essa recuperação de resultado. Saindo da Premier League e voltando para a Alemanha, agora na primeira divisão, o Borussia Dortmund enfrenta o Freiburg, um adversário dificílimo, e para mim o Dortmund é o primeiro favorito do dia aqui que pode se complicar, que a gente vai falar, né? Eu vou falar sobre outros também, mas muito cuidado na hora de confiar somente no peso da camisa do Dortmund. Eu sei que é pesada, mas o Dortmund não vem fazendo bons jogos, principalmente nas últimas partidas. Quando ele enfrentou o Freiburg, nas cinco últimas vezes que eles se enfrentaram, o Dortmund venceu as três últimas, e o Freiburg venceu as duas primeiras. Porém, algumas dessas vitórias, principalmente essa daqui, que foi 3x1, foi uma situação onde o Freiburg jogava melhor, tomou um gol contra, e aí desestruturou, houve uma falha defensiva, desestruturou, e o Dortmund acabou virando o jogo. Não era um bom jogo do Dortmund, e quem acompanha o Dortmund e viu esse jogo sabe disso. Então, essa vitória do Dortmund em sequência aqui, uma delas é bastante contestável. Por isso que eu acredito que o Freiburg é sim capaz de complicar a vida do Dortmund por aqui. Se você é um trader, cuidado. Acho que é um jogo de leitura, é um jogo para não criar viés, tá? O Dortmund gosta de ter a posse de bola mesmo no campo ofensivo, dificilmente o Dortmund vai jogar somente defensivamente por aqui. Então, é provável que o Freiburg utilize do contra-ataque. O contra-ataque do Freiburg é muito veloz, mas a maior arma do Freiburg, e isso aí vem acontecendo há anos, é a bola aérea. Tanto nas faltas alçadas para a área, quanto nos cruzamentos ao longo do jogo. Então, muita cautela. Se você estiver com alguma posição aberta nesse jogo, contra a equipe do Freiburg, e for acontecer alguma bola parada, toma cuidado, né? Considera ali rever a sua posição, porque o Freiburg é muito perigoso nesse fundamento. Se estiver vencendo, deve utilizar esse fundamento do contra-ataque para punir o Dortmund. Se estiver perdendo, deve utilizar essa função de bola aérea para tentar buscar uma recuperação de resultado. Se você é panter, não vou te indicar a vitória do Dortmund por aqui. Eu acho que é um jogo para a gente buscar gols. Os últimos cinco jogos, a gente teve o Ambas Marcos sim. Então, essa é a primeira opção que eu vejo por aqui, tentar buscar alguma coisa no Ambas Marcos. Não gosto dessa cotação. Acho que é uma situação para você esperar valorização. Gosto de pensar no cenário do Over 1,5 e do 2,5. Podemos ter uma situação para três gols por aqui. E, ó, 5x1, 3x1, 5x1, já tivemos mais do que três gols, hein? Mas eu gosto de pensar nesse cenário de três gols, obviamente, com uma situação de valorização. O melhor dos mundos por aqui, para você buscar gol, é um jogo desempatado. Porque essas equipes, elas costumam brigar ali por vaga em Champions. Título eu não digo, né? Para o Freiburg não consegue chegar tão longe assim. Mas enquanto esse jogo estiver 0x0, ele pode ficar bastante pegado, né? Então, se a sua intenção for buscar gols ao vivo, o melhor dos mundos é um jogo desempatado, tá? Um jogo 0x0, ele pode se arrastar um pouquinho. Primeira divisão da Alemanha, e também às 10h30 da manhã, o Leipzig enfrenta o Augsburg. Leipzig é o atual campeão da DFB Pokal, Copa da Alemanha, e da Supercopa da Alemanha. Venceu o Bayern de Munique, o campeão da Bundesliga, naquele jogo da Supercopa. O Leipzig vai muito bem nos últimos jogos. Foram nove vitórias e apenas uma derrota. Uma para o Leverkusen, do Xabelonso, que é um excelente time. O Augsburg começou relativamente bem. A temporada, né? Começou com 4x4 contra o Borussia Mönchengladbach, porém, tomou 3x1 do Bayern de Munique e empatou 2x2 com o Bochum. Então, não dá para dizer que foi um super início de temporada porque não venceu ainda, mas é uma equipe que já se mostra bem mais agressiva do que no ano passado. Ano passado, o Augsburg brigou contra o rebaixamento e era muito mais passivo em relação a esse ano, tá? O Leipzig é o grande favorito por aqui, então, se você é trader, eu acredito que é um bom cenário para ficar de olho numa situação de back favorito no primeiro tempo. A única ressalva que eu tenho e é uma cautela que eu compartilho com você é porque o Leipzig ainda está numa situação de adaptação de jogadores. Tivemos muitas trocas, principalmente do meio para frente, então, pode ser que o Leipzig ainda deixe alguns espaços para a equipe do Augsburg. Mas é uma equipe que joga muito forte na marcação e, obviamente, se o Augsburg vier só com o Instituto de se defender, assim como foi contra o Bayern de Munique, ele pode acabar sofrendo por aqui. Então, gosto de pensar nesse back favorito no primeiro tempo. Se você é panter, não vou te indicar a vitória do Leipzig ao 1x20. Eu acredito? Eu acredito muito nessa vitória do Leipzig, mas não vou te indicar. E também não te indico ficar duplano, triplano, quadruplicano, bingão, múltipla e bilhete. Você sabe que eu não acredito nessas coisas e eu não vou te indicar, tá bom? Mas, gosto de pensar no cenário para gols, porque quando o Augsburg visita o Leipzig, geralmente é um Augsburg bem agressivo, que mesmo atrás do placar, ele continua se expondo muito. Olha só, 2x1, 4x0 e 3x2 as últimas vezes que eles se enfrentaram. Além de um 3x3 e um 1x1 na casa do Augsburg. Então, dá para a gente pensar no cenário de três gols por aqui? Dá. É uma odd interessante? Não. O melhor dos mundos é esperar uma valorização. Até os 20, 25 minutos, não houve nenhum gol no jogo. Pode ser que essa cotação do 2,5 já fique bem mais atrativa para você trabalhar. É possível que o Augsburg também marque gol por aqui? Olha, não é difícil de acontecer, tá? O Leipzig dentro de casa nos últimos jogos tomou gol do Bremen, do Schalke e do Stuttgart. Só não tomou do Franco. Dá para pensar sim. Uma situação até porque o Augsburg foi na casa do Bayern e conseguiu marcar um gol nesse time do Bayern. E aí o mercado já não acredita tanto, né? Goleada do Leipzig, mercado de gols, o mercado acredita. Agora, que o Augsburg possa marcar um gol por aqui, o mercado não acredita. Então, essa cotação pode ser, sim, interessante. Voltando da Alemanha de novo para a Premier League, Tottenham e Sheffield. Olha, raramente eu trago o Tottenham para trabalhar a favor nesses finais de semana, porque o Tottenham geralmente só vacila, né? E eu não sei se esse jogo vai ser, de fato, uma vitória do Tottenham. Mas eu estou com bastante expectativa, porque esse novo treinador do Tottenham, o Postecoglu, cara, ele tem conseguido tirar dos jogadores uma situação muito interessante. Mesmo com o Richarlison em uma fase, eu não sei se o Richarlison vai jogar, se ele está suspenso, se ele vai ser titular ou não. Quando ele não é titular, geralmente o Tottenham joga melhor, infelizmente para ele. Mas eu estou gostando bastante dessa nova fase do Tottenham. E o Tottenham vai pegar uma equipe por aqui que não vai bem das pernas, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Sheffield, empate contra o Everton, empate contra o Lincoln, derrota para o City, derrota para o Nottingham Forest e derrota para o Crystal Palace. Última vitória do Sheffield foi contra o Bimmern. Então, faz muito tempo. Já o Tottenham vem de 5x2 para cima do Burnley. O Burnley, que é o atual campeão da segunda divisão da Championship e que subiu agora em primeiro. 2x0 para cima do Monomov. 2x0 para cima do United. E olha, o segundo tempo do Tottenham naquele jogo foi muito bom. Acabou sendo eliminado na Copa da Inglaterra aqui contra o Fulham, mas mesmo assim, vem jogando muito bem. Então, eu gosto de pensar num Tottenham mais agressivo que pode apresentar um padrão de superioridade. Se você é trader e é o que eu vou fazer, eu venho para tentar buscar esse back favorito no primeiro tempo do Tottenham. Preciso de muita agressividade em posição, de preferência não deixando o Sheffield contra-atacar, tá? É isso que eu quero. Se você é panter, gosta de pensar nessa vitória do Tottenham, porém, 1x30, de novo, é uma cotação bem esmagada. Ou você pode pensar numa vitória no primeiro tempo, né? Uma situação de vitória no HT, que é sempre mais arriscada. Ou você pode pensar num cenário de handicap asiático, né? Se o Tottenham está com uma superioridade tão grande, e atualmente é o atual segundo colocado da Premier League, com 11 gols em 4 jogos, e a última vez que ele enfrentou o Sheffield nessa situação dentro de casa foi 4x0, você pode pensar num handicap asiático. Talvez uma vitória do Tottenham por dois gols de diferença. Então, um handicap menos 1x25 pode ser interessante, e vai estar, obviamente, com uma cotação um pouco mais elevada, e uma recompensa um pouco melhor. Ainda na Inglaterra, e também às 11 horas, o City enfrenta o West Ham. O City começou de uma maneira avassaladora essa temporada. 4 vitórias em 4 jogos. Fazia tempo que uma equipe não começava tão bem assim. E agora o City passa de predador para uma expectativa de presa, né? Alguém vai ter que caçar o City por aqui. E o City é o grande tubarão dessa competição. Vamos ver quem que vai ser se é o Tottenham agora do Postecoglu, se é o Liverpool, que mudou bastante agora nessa temporada, se é o Arsenal, se vai conseguir manter, ou se é o West Ham. Será que o atual campeão da Conference League, o West Ham, consegue disputar essa competição com o City? E até o momento, aparentemente, me parece um confronto direto por aqui. Porque o West Ham vai muito bem também. O West Ham tem 3 vitórias em 4 jogos e está invicto ainda na competição assim como o City. O West Ham tem um estilo de jogo muito peculiar, que vai se encaixar com o estilo de jogo do City, mas que pode ser um risco para você que vai aplicar a leitura de jogo por aqui. Que é o seguinte, o West Ham é uma equipe que não costuma tocar tanto na bola. Contra o Brighton, no jogo onde o West Ham enfiou no Brighton 3x1, o West Ham pouco tocou na bola. E o Brighton teve toda a posse do mundo, jogou com linhas avançadas e marca daqui, marca dali, tenta pôr pá 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 pá. O West Ham com poucos passos em contra-ataque encontra o atacante e finaliza. E geralmente faz os seus gols assim. Te lembra alguma coisa? É o estilo de jogo do City. O City joga mais ou menos como o Brighton em relação à posse, linha avançada e muito volume ofensivo. Então a gente vai o tempo todo nesse jogo ter a percepção de que o City está dominando o jogo. E aí é que entra uma leitura talvez um pouco mais aprofundada. como o West Ham vai se comportar na tentativa de saída dessa pressão. Porque o City vai pressionar. Se o City sabe que uma equipe é boa de contra-ataque, o City não vai deixar de subir as suas linhas. Ele vai marcar mais pressão ainda para tentar impedir o contra-ataque. Eu não preciso contra um time de contra-ataque ser mais covarde me proteger lá atrás para que ele não contra-ataque. Não. Eu tenho que minar esses contra-ataques. Eu tenho que acabar com esses contra-ataques logo no início. Então é o que o City provavelmente vai fazer. Uma marcação muito alta, muita pressão para conseguir impedir esses contra-ataques. É o que eu imagino. Então se esses contra-ataques de fato estiverem sendo cessados, se estiverem sendo bloqueados, o City vai ter uma superioridade que vai indicar um posicionamento para nós aqui, principalmente somos traders, para trabalhar nesse momento a favor do City. Agora, se essa marcação-pressão não for bem executada ou se o West Ham estiver muito bem treinado para escapar dessa marcação, aí o City vai ter problema. Porque o City vai ser pego ali de calça curta em alguns contra-ataques. Aí o match odds ou o resultado final não vai ser tão interessante assim. Mas a expectativa sim é de uma vitória do City. Talvez não tão fácil como contra outras equipes. Mas a expectativa é de uma vitória do City. Porém, o West Ham não é um time que se joga fora e tem uma estratégia muito bem definida. Tá bom? Então para você que é trader, cautela na leitura de jogo. Se você é panter, não vou te indicar a vitória do City por aqui pelo risco. O em 45 é uma cotação interessante para estar a favor do City contra várias equipes. Mas o West Ham nesse início de temporada vem se mostrando uma excelente equipe. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Para trabalhar a favor do City eu queria uma cotação mais próxima de dois. Então o City teve dificuldade de marcar no primeiro tempo. Talvez pensar no empate anula do City na segunda etapa. Ou o West Ham saiu na frente e o City está vindo para cima com tudo. Aí cuidado. Nesse tipo de situação onde o West Ham está na frente e o City está vindo para cima com tudo, eu já não pensaria num empate anula ou numa dupla chance do City para tentar buscar uma recuperação. Eu pensaria no mercado de gols. Porque o City vai vir para cima ainda mais e o West Ham vai ter mais oportunidade para contra-ataque. Então se esse jogo tiver 1x0 o West Ham eu pensaria numa situação para mais um gol talvez um over limite ou para mais dois gols talvez um over à frente. Pensar numa situação de estar a favor do City com ele perdendo onde o West Ham tem um contra-ataque tão agressivo não sei se é tão saudável. Cuidado. Para mim é um jogo de vitória do City apertada mas sim. Mas ele pode se complicar por aqui. Para finalizarmos esses jogos mais aprofundados fica tranquilo que a gente vai passar numa grande lista de jogos complementares. Mas só para falar que a gente não está trabalhando na parte da tarde 15h30 segunda divisão da Alemanha Schalke Magdeburg duas equipes de azul aqui. O Magdeburg é uma equipe que começou muito bem nessa temporada já tinha assumido a liderança agora perdeu a liderança para o Hamburgo tem o mesmo número de gols marcados que o Hamburgo mas tem quase o dobro de gols sofridos. É uma equipe que vai para cima mas que cede muita oportunidade. Uma equipe que gosta de propor jogo. O último jogo fora de casa do Magdeburg onde ele empatou 0x0 com o São Paulo e foi muito mentiroso. Poderia ter sido facilmente um jogo 2x2. Antes desse jogo foi um 4x2 com o Kiel. Antes desse jogo do Kiel foi um 2x1 com o Regensburg. E depois desse 0x0 com o São Paulo foi 6x4 para o Hertha. E depois desse jogo contra o São Paulo no empate 0x0 foi 6x4 contra o Hertha Berlim. E olha que é o Hertha uma equipe que veio de primeira divisão assim como o Schalke. Então eu gosto muito de pensar numa situação de gols por aqui também. O Magdeburg não tem medo de jogar de forma agressiva fora de casa mesmo o Schalke tendo apoio da torcida. O Schalke tem uma defesa muito acessível e só venceu algumas partidas com a ajuda do juiz. Eu não estou falando isso de roubo, tá? Eu estou falando de cenário. Por exemplo, esse jogo aqui onde ele venceu a equipe do Kazislaut por 3x0. Vocês não estão conseguindo ver aí. Esse aqui por 3x0 eu vou grifar aqui. Ele ficou com 2 jogadores a mais. Ele não jogou bem. Ele tinha 2 jogadores a mais. Aí a situação fica um pouquinho mais fácil. Depois ele venceu o Branshwein por 3x1. Depois ele perdeu para a equipe do Branshwein. Ele tinha vencido o Branshwein na DFB Pokal. Perdeu para o Branshwein na Bundesliga. Perdeu para o Holsten Kill por 2x0 em casa e depois empatou com o Viesbaden. Não acredito tanto nessa equipe do Schalke. Não acho que o Schalke subiria essa temporada. Posso me surpreender. Mas gosto de pensar em gols. Mesma coisa no jogo do Hamburgo. Gosto de pensar numa situação de over HT com uma cotação um pouquinho mais valorizada. Gosto de pensar no over 2,5 e não duvido que a gente possa ter também aqui o ambas marcam 5. Ufa! Acabou? Não acabou. Vamos falar sobre os jogos complementares e também os jogos extras. Eu vou listar aqui provável vitória do favorito favoritos que podem se complicar jogos com tendência de gols tendência de undergols e jogos para correção de preço. Antes da gente começar tenha o like por favor no vídeo para ajudar a gente a continuar crescendo. O vídeo de sábado é o melhor vídeo que tem porque o YouTube ele entrega para muita gente. O vídeo de domingo o YouTube ignora parece que eu nem fiz mas o de sábado é interessante então se você puder deixar o like no vídeo ele já vai impulsionar ainda mais. Vamos lá. Provável vitória do favorito tem vários aqui. Já falamos do Liverpool tem o Rangers na Escócia 8h30 da manhã. Já falamos do Tottenham tem de novo na Escócia o Celtic cotação baixa cuidado o Celtic geralmente vence bastante a primeira etapa. Holanda Feyenoord contra o Henry Vim meio dia na Croácia Zagreb interessante também ficar de olho mas cuidado cotação muito muito esmagada. Na Arábia Saudita o Al Nasser do Cristiano Ronaldo que eu não sei se vai jogar provavelmente sim foi suspenso lá no jogo de Portugal você viu como é que ele não fez falta em Portugal né eu comento com vocês Portugal ele é muito mais agressivo a seleção quando o Cristiano não joga e eu gosto muito do Ronaldo mas Portugal fica muito mais agressivo quando ele não joga porque ele não vira o centro das opções de passe né mas cuidado eu acredito numa vitória do Al Nasser mas é aquela equipe que tem sofrido gol com frequência tá então é aquele tipo de jogo que eu tomaria um pouco de cuidado o Al Nasser pode sair atrás e pode acabar virando o jogo Polônia Rakow Cestokova vai enfrentar o Lanterna da competição ou um doce Lanterna pode ser interessante Slavia Praha muito bom aqui com uma cotação até alta de 1,30 Ludo Goretz também uma cotação alta próximo de 1,30 um adversário mais acessível o Braga pega o Farense a cotação do Braga já é mais alta cuidado tá o Braga vem vacilando com alguns empates mas enfim eu acho que ainda é uma equipe muito forte que dá pra confiar o Galatasaray pega o Samsung Sport que veio da segunda divisão também uma cotação interessante do Gala de novo na Holanda o PSV pega o Neck também bom ficar de olho mas cuidado cotação esmagada acho que é jogo mais pra trade do que pra punching Barcelona contra o Real Betis o Betis em algumas situações na história atrapalhou a vida do Barcelona mas os últimos jogos o Barcelona tem levado a melhor principalmente nos últimos 4 jogos seguidos e às 16,30 temos Benfica contra o Vizela também é um jogo pra ficar de olho nesse back favorito agora os jogos de favoritos que podem se complicar cuidado isso aqui não quer dizer que eles vão perder é só que o adversário ele pode apresentar um risco um pouco maior Juventus e Lazio a Juventus começou bem no primeiro jogo depois já começou a ratear de novo e a Lazio começou muito mal mas é sempre um jogo difícil pra Juve então cuidado já falamos do Freiburg com o Dortmund toma cuidado o United enfrenta um Brighton também que tá embalado teve uma derrota pro Weston a gente comentou mas mesmo assim é um time muito bom o United ainda tem muito que melhorar tá com o Anthony afastado agora já falamos do City o Newcastle enfrenta o Brent o Newcastle não começou bem o campeonato três derrotas seguidas e já ocupa aqui a 14ª colocação Newcastle tá na Champions cuidado na Áustria o Salzbo enfrenta o Sturngrasse o Salzbo vence quase todos os jogos mas o Sturngrasse é um adversário muito complexo aqui pro Salzbo na Arábia Saudita o Awarli e é Awarli não é Awarli enfrenta o Altahum aí eu não sei se é Tahum ou Tahum o primeiro eu sei o segundo não cuidado tá o Altahum também é uma mini panelinha montada tá melhor colocado na competição do que o Awarli e vem de vitória principalmente contra o Alnácer tá venceu as últimas quatro partidas seguidas não perde a mais de dez jogos cuidado tá bom o Napoli enfrenta o Geno fora de casa é um adversário que pode complicar a vida do Napoli pela defesa né o Napoli geralmente é uma equipe que gosta de jogar mais de forma agressiva e o Geno tende a se defender o favorito Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo líder do campeonato o Botafogo já vai jogar sabendo do resultado do Palmeiras tô gravando esse vídeo antes do jogo do Palmeiras se o Palmeiras venceu o Botafogo vai se sentir um pouco mais pressionado obviamente a distância ia ter caído ali pra sete pontos mas o Botafogo contra o Galo costuma ter uma sorte um pouco maior tá geralmente costuma complicar a vida do Atlético porém é na casa nova e o Galo obviamente é favorito por aqui mas enfrentando o líder na minha opinião é também um favorito que pode se complicar tendência de overgol já falamos do jogo do Elvesberg com o Hamburgo mais dois jogos da Bundesliga 2 o Karl Zul com o Kayser Slauter e também o Hansa Rostock com o Fortuna Düsseldorf o Fortuna eu prefiro ele na frente do placar Fortuna atrás do placar não é um time tão bom assim pra se trabalhar gols tá mas quem sabe a gente não tenha um jogo interessante às oito horas ali vai ter bastante jogo pra acompanhar Islândia Breida Blick jogando eu não confio em trabalhar mercado de resultados no Breida Blick eu sempre gosto de trazer pra gols já falamos sobre o Leipzig e o Augsburg na Finlândia o Helsinki um dos líderes enfrenta aqui o Interturco acho que é um jogo interessante pra ficar de olho em gols também já falamos do Schalke com o Magdeburg na Irlanda a nossa queridinha a Universidade de Dublin nosso saco de pancadas enfrenta os Ligo Rovers eu não vou te indicar a vitória do favorito aqui apesar de imaginar que ele possa vencer porque o último jogo particularmente falando a Universidade de Dublin venceu mas é um jogo pra ambas marcam pra over 1,5 até over 2,5 também acaba sendo interessante e um jogo do time do Messi que é uma atração à parte ninguém marca o Messi tá uma liberdade danada vamos que vamos parece jogo de pelada e é um jogo bom pra ficar de olho em gols tá bom tendência de under goals às 16 horas um clássico carioca não podia faltar jogo pegado muito importante pro Vasco os últimos jogos entre eles 1x1 2x0 2x0 1x1 1x1 acho que é um jogo pra menos de 3,5 gols por aqui tá jogos pra correção de preço pra você que tá trabalhando no trade voos pro Union Berlin o Union Berlin perdeu pro Leipzig agora mas é um time ainda muito forte o Mais enfrenta o Stuttgart cuidado com esse Stuttgart o time do Stuttgart é muito traiçoeiro nos contra-ataques Inter e Milan voltando a se enfrentar depois daquelas semifinais de Liga dos Campeões a Inter vem muito bem nesse início de temporada mas o Milan também começou muito bem foram 3 vitórias pra cada lado liderando o campeonato jogo truncado não duvido que a gente tenha uma expectativa de under goals por aqui também os últimos jogos 1x0 2x0 e 1x0 com 4 vitórias seguidas da Inter inclusive na eliminação da Liga dos Campeões e o Mimeia tem Bochum e Frankfurt das últimas vezes que o Frankfurt visitou o Bochum ele não conseguiu vencer 2x0 Bochum 3x0 Bochum e geralmente o mandante leva a melhor nesse jogo mas eu gosto de pensar num jogo pra correção de preço nos jogos extras que estão um pouquinho fora do contexto ou tem muito jogo no mesmo horário Colônia e Hoffenheim 10h30 da manhã vai estar no mesmo horário do jogo do Dortmund pode ser mais complexo mas é um jogo extra pra correção de preço na minha opinião também jogo mais parelho Aston Villa e Crystal Palace jogo às 11h no mesmo horário do jogo do Tottenham do jogo do City cuidado mas o Aston Villa é uma equipe muito forte ofensivamente e Valencia e Atlético de Madrid também tem sido bom acompanhar os jogos do Atlético pelo menos nesse início de temporada porém o horário é muito complexo eu coloco aqui como jogo extra porque é impossível olha eu vou abrir todos os jogos aqui pra você ver tem jogo às 11h do Tottenham do Celtic do Finals no meio do jogo do Zagreb tem o jogo do City tem muito jogo por aqui então a gente teria uma dificuldade de leitura pra acompanhar isso tudo mas é um jogo interessante se fizer parte da sua grade de trabalho não vai ser nenhum problema tá bom? vou ficando por aqui juízo principalmente no sábado gestão não inventa moda faz o simples tá bom? e a gente se vê nesse domingo eu vou deixar meu canal do Telegram aqui embaixo caso você queira me acompanhar no meu dia a dia de trabalho é só me seguir é completamente gratuito fica com Deus e até domingo e aí e aí Se inscreva no canal.